Este vídeo é apresentado pelo time GT de criadores de conteúdo. Salve, salve rapaziada! Dan aqui na hora de mais vídeos de Sansei. Pessoal, terça-feira, dia 29 de agosto, bem sucedinho pra vocês. Vim trazer aqui os principais destaques das notas de atualização dessa semana, então amanhã, dia 30 de agosto, tá se encerrando o mês. A gente está aqui na véspera dos eventos de aniversário aqui do Servidor Global. Então vamos dar uma olhadinha aqui, o que a empresa prometeu pra gente pra amanhã. Lembrando, amanhã teremos uma manutenção, então não só os eventos dessa semana agora, mas também os eventos lá do dia 6 de setembro, que é onde deve começar ali, de fato, de imediato ali os eventos de aniversário. Esses eventos também já vão ficar agendados a partir de amanhã. Então já fica até o final do vídeo aí. Se puder, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, e nos acompanhe aí nas nossas lives da Twitch e também no nosso Instagram. Os principais links aqui do canal estão sempre na descrição de todos os vídeos, tá? Pessoal, sem mais delongas aqui, tem bastante coisa pra conversar, tá? Eu começo aqui, antes de começar a falar sobre as notas em si, um alerta pra vocês aqui nas missões da Arena de Honra, tá? Então hoje aí, infelizmente, tá tendo algumas missões ali dos 5 Picos de Rosã, tá? E se você atualizou as missões aí e tentou fazer o evento, se encontrou aqui com essa tela, né? Então aqui o evento tá bugado, já tava bugado, né? Já tava agendado aqui esse bug desde a semana passada. Então já foi reportado lá no Discord. Isso já aconteceu algumas vezes, né? Acontece de tempos em tempos. A empresa nunca soluciona pra gente, né? Amanhã pode ser que com a manutenção isso se corrija, mas é bem provável que essas missões do dia de hoje, né? De terça-feira, dia 29, essas missões acabam se perdendo, tá? Então só pra avisar vocês aí, as missões da Arena de Honra, hoje, estão bugadas, infelizmente, tá? Agora sim, vamos lá, dá uma olhadinha na postagem oficial lá do Facebook da empresa. Com relação às notas ali de amanhã, tá? Então, manutenção do dia 30, nós teremos aí o banner, né? O retorno do Kaiser de Leão, um dos personagens que mais... Como é que se diz? Que mais deixou a galera aí um pouco desapontada, né? Os cavaleiros aí do Siglo de Leão, o pessoal tem bastante raiva porque eles não conseguem se encaixar tanto assim no meta, né? A Iória, a Iória Divino, e agora o Kaiser de Leão. Então o pessoal tá postando ali as fichas no Regulus, né? Se um dia ele chegar pra gente, pra salvar aí o signo. Mas de qualquer forma, tá voltando aí o Kaiser do dia 30 de agosto até o dia 6 de setembro, uma semana de banner e o personagem não fica disponível na pool de invocações, tá? Com relação aqui aos eventos prometidos, colocaram pra gente aqui o retorno do evento das Pedras do Lune com a temática das peças do Reparo da Exclamação de Atena. Então esse evento começa amanhã, vai até domingo dia 4, tá? A gente vai ter também ali, virando o mês de setembro, aquele evento de rebate, né? De gasto mensal, mas ali só interessa pra quem gasta no jogo, tá? Vamos ter aqui finalmente a chegada do novo Cosmo Vermelho, que é o Midas. Ele já tá no Códice ali de Cosmos há mais de duas semanas. E a gente vai ter ali mais uma nova cartinha, mais uma Lenda dos Cavaleiros ali. E dessa vez, a cartinha temática do Hypnos, tá? Pessoal, mais uma vez, a empresa peca bastante aqui no quesito comunicação, né? Com a sua comunidade, com os seus jogadores. Essa nota de atualização aqui, ela tá muito, mas tá muito incompleta pelos spoilers que a gente recebeu ali, o pessoal divulgou pra gente. E até mesmo pelas datas aqui do mês, eu já adianto pra vocês que tem pelo menos aqui cinco eventos que não estão anunciados, né? Então, a empresa peca mais uma vez. Ela falou que, né, depois que mudou essa sistemática pra manutenções quinzenais, eles prometeram que, né, um dos objetivos disso era melhorar a comunicação com a gente, né? Mas parece que piorou. Então, eles não conseguem nem mesmo se comunicar com a gente, não mandam mensagem pelo correio do jogo. Quando tem algum problema. As notas de atualização sempre incompletas. Então, a gente tem que pesquisar ali, tentar adivinhar as coisas. Até mesmo invadindo os arquivos do jogo, né? Porque a empresa não tem a capacidade, né? Chega a ser um absurdo de conseguir falar pra gente ali quais são os eventos que vão vir naquela semana, né? Então, tem muita, mas tem muita coisa aqui faltando. Fica tranquilo. Eu separei essas informações pra vocês agora, aqui no vídeo, tá? Então, teremos aí o banner do Kaiser do dia 30 até o dia 6 de setembro, tá? Uma semaninha de banner. O personagem não fica disponível na pool de invocações, certo? O nosso guia visual aqui do Kaiser e todos os demais guias estão aqui na pasta de guias. Tá aqui na descrição dos vídeos, né? Quem quiser, acessa lá. Baixa os guias visuais, né? Favorita aí no seu navegador, tá? Então, é um personagem que não caiu nas graças da galera. Tem ali um potencial, uma mecânica de jogar com personagens ali que fazem invocações, né? Kenan de Gêmeos, Faraó, Giganto, Poseidon. Mas, sinceramente, não encaixou muito, né? Então, tá aqui algumas sugestões de montagem de cosmos, sub-atributos, os upskills dele. Mas, sendo bem sincero, eu não recomendo montar o Kaiser, não. Se você não pegou até agora, deixa quieto, né? Pede ali na legião, depois você fecha pro fragmento aí pra aumentar ali a questão do fortalecimento do seu cótice, tá? Vamos ter aqui, e aqui, pessoal, toma muito cuidado, né? Vamos ter aí o retorno do evento das Pedrinhas do Lune. A gente torce pra que a empresa coloque pra gente as Pedras do Lune pra trocar lá no Empório, né? A gente vai ter aqui as peças da Exclamação de Atena, né? Infelizmente, dos reparos ali de Livros Verdes, né? De SSX, é o reparo que menos caiu nas graças dos jogadores, né? Então, não mudou muita coisa ali. Cada personagem da Exclamação ali ganha algumas novas características, né? Habilidades, mas não resolveu muito ali a questão do problema, né? Então, ele continua com algumas dificuldades. Você demora muito ali pra ativar as três almas. Você não ganha ações extras. Depende sempre ali de um Hashum ou de jogar com Artemis, enfim. Então, o próprio bônus do pavilhão também, bônus de ataque físico e cósmico, hoje em dia não é tão impactante assim. Então, toma bastante cuidado aí, porque é bem provável que daqui a duas semanas, no máximo três semanas, ao longo do mês de setembro, a gente tenha ali a chegada do reparo da Artemis, né? E esse sim, vai ser bem impactante. Um bônus de perfuração, um bônus de velocidade, né? Um personagem que, se não for banido nos duelos galácticos, vai ter que levar meio de qualquer jeito, né? Então, aqui a empresa é um pouquinho esperta, né? Traz aqui esse retorno desse evento de reparo com as Pedrinhas do Lune pra daqui a duas, três semanas trazer mais um evento, né? Dessa vez com o reparo novo, é o Reparo da Artemis. Então, a minha sugestão pra vocês aqui é que tenham bastante cuidado, né? Acione aqui o seu estado de alerta. Se vier as Pedrinhas do Lune pra trocar no Empório, troca, junta as suas Pedrinhas, mas eu não incentivo vocês a gastarem aqui pra correr atrás desse reparo da exclamação de Atena, tá? Vamos ter aqui o retorno do reembolso mensal. Então, ali do começo do mês até o final do mês, o pessoal que gasta no jogo vai ter aqui alguns retroativos pelo valor investido dentro do jogo, tá? Vamos ter aqui a chegada desse Cosmo Vermelho, que é o Midas, né? Esse Cosmo, ele é um pouco polêmico, porque no servidor chinês, quando você usa três Cosmos iguais aqui do Midas, você tá ganhando um bônus de ataque físico de 10% a mais. E aqui no Global, ali o Fatnor, né? O moderador do Discord, ele até verificou nos arquivos internos do jogo e tá aqui na tradução também. Ali, quando a gente usa três Cosmos iguais, aqui no Global tá dando bônus de velocidade, né? Então, é um Cosmo Vermelho para os atacantes físicos. Ele vai dar ali perfuração e aumento ali de efeito crítico e no conjunto, supostamente, vai dar aqui 20 de velocidade, né? Então, tá um pouco estranho aqui. Não faz muito sentido esse mesmo Cosmo ele ter diferentes bonificações no servidor chinês e aqui no Global, tá? Então, amanhã, a gente vê certinho ali. Tenta pegar algumas amostras do Cosmo para ver se isso vai ser corrigido ou se realmente nós teremos o mesmo Cosmo só que com funções diferentes do servidor chinês aqui para o servidor Global, tá? Ele pode ser interessante, talvez, para o Oneiros, né? Que tem ali ataque crítico garantido. Pode ser interessante, talvez, ali para o próprio Radamantes do Lost Canvas, né? Mas, sendo bem sincero ali, eu prefiro usar Galhos ou até mesmo a Baroque que são duas ótimas opções de Cosmos Vermelho que a gente já tem aqui dentro do jogo, tá? Vai chegar também, pessoal, isso aqui é bem legal, né? Isso aqui mudou recentemente. Então, uma vez por mês ali, a cada quatro, cinco semanas, a empresa está trazendo uma nova cartinha, né? Aqui é as lendas dos cavaleiros. Dessa vez vai chegar a cartinha do Hypnos, né? Então, já que o modo história não tem continuidade, né? Ali está bem defasado a questão das novidades. Eles estão meio que compensando aqui. Então, uma vez por mês ali, em média, estão sempre trazendo uma nova cartinha para a gente. O último que a gente teve foi a do Poseidon e está chegando para a gente amanhã a cartinha do Hypnos, né? Depois do Hypnos vai vir a do Thanatos. Lá na China tem mais umas seis ou sete cartinhas que estão na frente aqui comparado com o servidor global. Então, amanhã chega aqui um novo PVE, a cartinha do Hypnos para a gente fazer e pegar alguns recursos, tá? Pessoal, esses são os eventos anunciados nas notas de atualização, tá? E agora eu separei para vocês os eventos que devem vir também, porém, que não foram anunciados, certo? O primeiro deles aqui seria o ranking de temporada. Então, amanhã é dia 30, penúltimo dia do mês. Esse evento já era para ter aparecido, não apareceu ainda. Então, deve ter ficado para manutenção de amanhã, tá? Então, é bem provável que amanhã apareça aqui para a gente o ranking de temporada, certo? Lá na segunda-feira que vem, dia 4 de setembro, é a primeira segunda-feira do mês. Então, tradicionalmente aí, a gente deve ter também o Gato da Fortuna, né? Então, se organizem aí com relação a gemas, né? Cuidado, é para não baixar muito o recurso de vocês. É importante chegar na segunda-feira que vem com aproximadamente 550, 560 gemas para rodar o seu Gato da Fortuna completo, tá? Deve chegar amanhã também algum evento para a gente coletar aqui, tomar aqui de forma gratuita, igual aconteceu na China, essa skin do Ayoria Boxeador, né? É uma skin de base 10, ela chegou na China faz uns 3 meses já, a gente até pensou que tinham esquecido de colocar aqui no Global, tá? Mas não, estava ali agendado nos spoilers, né? Que talvez esse evento viesse para a gente nessa manutenção. Tomara que venha, tomara que seja de graça e tomara que já chegue amanhã para a gente aí pegar uma skin aqui de base 10 de forma gratuita, seria muito legal aí para a gente começar com o pé direito as comemorações de aniversário aqui do Global, tá? E deve ter também ali o evento de grupo de venda privilegiada, né? Ali você compra um pacote e o segundo pacote você pega dois itens pelo preço de um, tá? E a gente deve ter também ali algum evento de compartilhamento de milhões de gemas, o compartilhamento de milhões de cupons, né? Então ali você colabora com 2 dólares, faz aquela famosa vaquinha, né? E aí pega ali todo o montante acumulado pelo pessoal que ajudou e depois divide a premiação entre todos vocês, tá? Esse evento ele é bem problemático, já teve diversas vezes aí e o pessoal colaborou aqui e demorou semanas, até mesmo meses ali para receber as recompensas. Então eu sinceramente recomendo passar longe aqui desse evento, ele dá bastante dor de cabeça, tá? E lá no servidor chinês foi anunciado uma nova skin, tá? E é uma skin de um cavaleiro rank B, tá? Então teremos aí a skin da Midi Golfinho com essa temática aqui de bartender, né? Tivemos recentemente o lançamento da skin da Sasha, né? Bem sensual, bem apelativa. E aqui mais uma vez a Midi Golfinho, um cavaleiro, né? Rank B, uma Amazona Rank B, também com uma temática de bartender, mas também bem sensual. Então a empresa aí está partindo para um nível mais de apelação, né? E essa skin, pessoal, vai ser a skin da medalha lá do servidor chinês do mês de setembro. Então uma skin de cavaleiro rank B sendo a premiação principal ali da medalha do lutador, né? Então a empresa tem lançado essas skins de cavaleiros rank A, cavaleiros rank B e colocando na medalha para a gente. Foi assim com a Kátia, foi assim com a Tete de Sereia, né? Então essa aqui já é a terceira, quarta skin de cavaleiro rank A, rank B que eles colocam para a gente aí como recompensa da medalha do lutador, tá? Pessoal, é mais ou menos isso, né? Então é uma nota de atualização bem incompleta, uma das mais vazias que teve aí dos últimos tempos, mas a gente fez questão ali de pesquisar tudo, né? E trazer para vocês não só os eventos anunciados, mas também aí as surpresas que a gente pode ter na manutenção atualização de amanhã, tá? Pessoal, é mais ou menos isso, né? Hoje aí acaba o banner do Afrodite, hoje acaba aqui finalmente o evento dos camaradas, né? Não se esqueçam aqui, hoje é o último dia de comprar esses dois bilhetes do PVP Mili, tá? Obrigado pela moral, né? Se puder deixa o like, compartilha, vamos lá bater essa meta de 10 mil inscritos, né? Quero saber o feedback de vocês aqui nos comentários, tá? Tamo junto, aquele abraço e fui! E aí E aí E aí Obrigado.